Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de unboxing. Hoje é dia de fazer mais um unboxing em parceria com a Darkside Books. Então já vamos ver o que eu recebi dessa vez da Darkside. Eu não faço nem ideia do que veio dessa vez. Vamos ver, tem um tecido aqui. Acho que vocês vão saber antes de mim, porque aqui não dá pra ver nada. Ah, já tive uma diquinha aqui só de virar. Veio aqui um santinho, santinho do São Miguel de Arcanjo. E veio com a pontinha, a beiradinha, até queimadinha, assim, muito legal. Eu adoro quando eles fazem isso, acho super criativo. Lá no meu Instagram, gente, eu sempre coloco fotos do livro, do que veio, com detalhes. Então se vocês não estão conseguindo enxergar no vídeo, é só lá no meu Instagram que tem foto. Tem esse pano aqui e tem esse crucifixo aqui, ó, bem bonitinho aqui no pano. Então, gente, finalmente chegou o segundo livro desse casal aqui maravilhoso, que é o casal Warren. E eu sou muito fã deles. E eu tava, assim, louca por esse livro. Eu gostei muito, mas muito do primeiro volume. Esse aqui eu nem sei direito do que se trata. Tipo, eu não lembro qual caso que é. Tá aqui no adesivo. Ah, tá, porque eu acho que deve sair mais um filme. Não sabia que ia sair mais um filme, adoro os filmes deles. Então, gente, vamos ver a edição que está magnífica. Tá nesse tom roxo. Roxo é uma das cores, assim, que eu mais gosto. E tá com esse dourado aqui maravilhoso no nome do casal. Aqui também, Dark Side Books, está escrito em dourado, verniz, tá, gente? O livro tem uma textura, assim, gostosa, diferente. Aqui na lombada tem o símbolo aqui, ó, o W, né, dos Warren. E aqui a caveirinha também, dourado. E aqui atrás tá igualzinho, gente. Tá o mesmo padrãozinho da edição antiga. Aqui tá a fotinha dos Warren, lindos. Olha, tem aqueles marcadores personalizados da Dark Side que eu sou fissurada, eu adoro. E veio com a fotinha deles, tipo um porta-retrato. Ficou super legal. A fita é num tom vermelho, aquele vermelho bem sangue, sabe, ó. E agora vamos ver um pouquinho de como tá por dentro da edição. Tá o mesmo padrãozinho da outra edição, só mudou um pouquinho as cores. Aqui é o símbolo da caveirinha. É de Lorraine Warren. Lugar Sombrio, que chama esse livro. E aqui tem uma árvore com um monte de pessoas aqui. É uma arte, assim, que eu acho que só por foto que vai dar pra vocês enxergarem. Muito bonita. Aqui tem, novamente, a foto, que tem igual no marcador. Aqui tem essa árvore, Sumário, que eu adoro Sumário. Adoro quando vem Sumário. E aqui já começa o livro. Mesmo padrão Dark Side que eu sempre falo pra vocês, folha amarelada. Bem caprichada a edição, tá? Aqui tem a artezinha de cada capítulo, que é uma árvore, tem o símbolo do Zwarri. E já começa a história, gente. Parece que não tem foto. É, nessa edição aqui não tem foto não, galera. E ela tem, exatamente, 265 páginas. E aqui é a mesma arte do início do livro. A edição tá linda e eu tava louca pra receber esse livro logo. Que eu quero ler agora, né, gente? No mês de outubro, o mês do Halloween. E nada melhor do que ler um livrinho do Edda Lorraine Warren nessa época, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários se vocês também são fãs desse casal, como eu. Se vocês gostaram dessa edição, se vocês estão afim de ler, vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, que vão estar aqui na tela e abaixo na descrição. E lá onde eu sempre tô postando tudo que eu tô lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal, então não deixe de conferir. E, claro, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações pra sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo.